Oi, cheguei, cheguei mais cedo, tô jantando cedo hoje, sabe o membro do jantou cedo, amada? Eu tô assim, jantando cedo. Muito boa tarde, agora são 5h38 pra você que tá vendo excepcionalmente cedo isso, a gente tá aqui num consultor BBB especial, por quê? Vou explicar. Hoje, tô aqui, a gente tá tão ao vivo que eu tô tweetando aqui, falando que eu estou ao vivo. Hoje, eu vou contar pra vocês, antes do BBB começar, ele vai começar daqui a pouquinho, eu vou contar pra vocês que, estreiei um bolão pra gente brincar junto. Vamos ter um bolão, sabe o que é bolão? Sabe aquela coisa que o pessoal chuta, opina, né? Aquela coisa, bolão, bolão, todo mundo conhece o que é um bolão, né? É um jogo mesmo, né? Com ponto, com tudo, pra gente chutar, tentar prever as coisas que vão acontecer no jogo do BBB Brasil 20, pra brincar junto e somar pontos e quem sabe, até no final, se tudo der certo, eu dou até um troféu pra pessoa, manda um troféu pra tua casa. E aí, eu tô aqui, como é grande, né? Pra explicar um pouquinho como funciona, como participa, onde participa, é pela internet, é por voto, né? Você vai votando pelo site. Eu tô aqui pra explicar, não ia caber num tweet só, eu resolvi fazer a transmissão e o vídeo do consultor BBB direto no YouTube pra gente ver ao vivo. Então, é o seguinte, sem mais delongas, adoro essa palavra delongas, eu vou explicar pra vocês onde se vê, como que faz, o que vivem, onde comem, como faz, como é que participa do Bolão dos Palpiteiros, é o nome que eu dei pro Bolão. Ai, muito boa, isso aqui é muito legal de brincar. Vamos ver, olha só, eis o Bolão. Tá aqui o Bolão, estamos vendo aqui no meu ladinho, gostou que eu fiquei aqui assim de lado? O Bolão dos Palpiteiros tá no site, como é que você acessa? Vou até botar aqui embaixo pra gente identificar junto. BBB, BBB é ótimo. BBB, ai gente, você participa em ntvplay.com, anote, ntvplay, estou digitando com vocês, .com, barra Bolão dos Palpiteiros. A enquete, a participação vai tá aqui, ó, aqui embaixo, aí, ó, ntvplay.com, barra Bolão dos Palpiteiros. Tá lá, semanalmente, o Bolão vai estar no site. Vamos explicar as regras. Primeiro, o que consiste o Bolão dos Palpiteiros? É um jogo semanal, onde você tenta acertar, de acordo com o que você tá vendo com o jogo, e até umas coisas chutadas e umas perguntas adicionais, você tenta acertar o que vai acontecer no BBB 20, e ganha pontos dentro do jogo, conforme você acertar. E perde, conforme você errar também, que BBB é assim, e a gente vai fazer igual, né? Ah, e quais são as perguntas? Coisas simples. Prova do líder, prova do anjo, eliminação, ou seja, quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai sair e tal. Conforme você for prestar atenção no jogo, e for descobrindo, acertando as coisas que foram acontecendo, você vai ganhando, perdendo pontos, e subindo ou descendo no ranking, que vai estar também nessa mesma página, que tá aqui embaixo, anitvplay.com, barra Bolão dos Palpiteiros. O que eu preciso para participar? Nada além de entrar em tvplay.com, barra Bolão dos Palpiteiros, é estar logado com o seu e-mail do Google, o Gmail, né? Estar logado com o famoso Gmail. Ah, mas se eu não quiser usar o Gmail? Precisa. Por quê? Porque eu preciso garantir que cada um vá só votar uma vez. E só posso fazer isso se você se registrar, né? Ou seja, se você usar o e-mail do Google. E se eu não usar? Tá escrito ali, faça login com o seu e-mail do Google antes de começar. É necessário para garantir a segurança do jogo, e só é possível participar com o login, sem ele ficar tudo preto. Fica assim. Se você não logar, você não consegue entrar. Ele fica tudo preto assim e diz lá embaixo, ó. Faça login para continuar. Você precisa fazer login para preencher o formulário. Sua identidade permanecerá anônima. É um fato. Você não vai ter nada, você não vai perder nada por causa disso. Né? Então vamos. Vamos ler as regrinhas aqui para vocês. Pode responder mais de uma vez? Participar mais de uma vez por semana? Não. Para isso que eu peço o e-mail. Eu também vou pedir o nome do usuário e Twitter. Mas isso aí é só para botar lá na tabelinha. Vou dar um zoom aqui para ficar bonitinho. Onde eu me informo sobre como está o jogo? Meu Twitter, arrobaNicodatv, underline, no NTV nas redes e no portal NTClose. Está tudo lá. Ah, mas tem perguntas sobre prova do líder, paredão. Então quer dizer, tipo assim, ai, prova do líder aconteceu na quinta. Se eu botar no sábado, eu já vou saber a resposta, né? Eu vou poder ganhar ponto de graça? Não. É só participar e botar o que tiver lá. Se quando chegar na quinta-feira, antes de começar a prova do líder, eu vou tirar a pergunta do A. Assim até chegar lá. Quando saem os resultados? Toda terça. Depois que acabar o programa de eliminação. Depois do resultado do paredão. Por quê? A última pergunta é justamente referente ao paredão. E o jogo reinicia toda terça. Ou seja, vai começar hoje. Terça que vem começa de novo. Depois do paredão. Mudam as perguntas semanais que estão na segunda etapa, né? Vocês vão ver ali. Tem perguntas semanais. Ou seja, elas estão lá sempre. Semanal. Tem prova do líder e tal. Vai ter sempre suas perguntas. E as outras perguntas, que são perguntas adicionais, eu vou criando conforme as semanas passarem. E elas são só para dar ponto de graça, né? Acertou, ganhou. Não acertou, não perde. É só para fazer uma dinâmicasinha dessa. E onde você confere os seus pontos? Você vai poder conferir nos Twitter como é que está o ranking. E no mesmo site, ntvplay.com.br. Barra bolão dos palpiteiros. Aqui em cima, onde está escrito clique aqui, veja o ranking, ó. Nessa parte aqui. Ah, se tiver ranking, quando você apertar o dedinho, as notas vão estar lá. Isso só vai estar aqui na semana que vem. Para poder, né? Quando o pessoal estiver cadastrado, não tem como eu criar uma coisa que ninguém participou e o pessoal nem sabe da existência. É isso. Aí você vai botar aqui embaixo o endereço de e-mail. A gente vai preencher junto. Aqui a primeira etapa para a gente fazer junto. Então eu vou botar meu e-mail. Meu e-mail está aqui, ó. Nicolás M. Abreu, Robo Outlook. Seu nome e sobrenome? Nicolás Muniz. Meu usuário no Twitter? Nico na TV underline. Aí você aperta. Próximo. Aí começa, de fato, o questionário. Perguntas semanais. Essas perguntas vão estar aqui toda semana. Não, provavelmente, pelo que eu já planejei, não vai ter pergunta nova para ser bem injusto. Tá? Primeira pergunta. Qual vai ser o estilo da prova do líder? Prova de resistência, agilidade, conhecimento gerais ou disputa entre os brothers? O que é disputa entre os brothers? É aquela prova de martelar coraçãozinho que causa uma discórdia no final das contas, né? Eu acho que vai ser prova de agilidade. Correr e tal, né? Essa pergunta vale sete pontos. Acertou, leva sete pontos. Errou, perde três. Como é que eu vou saber se acertou? Na terça que vem. Lógico que se votou na quinta-feira, passou a prova, tu sabe qual é o resultado, né? Mas aí só vai estar, tipo, solto, né? Anunciado o resultado do questionário inteiro de uma vez só, só na terça seguinte. Quem será o líder? Eu, particularmente, acho. Não tem como acertar um negócio desse, né? Quem vai ser o líder? Vale dez pontos. Essa pergunta só perde três se errar. Eu acho... Vou chutar um flyslide aqui. Quem será o anjo? Vou chutar uma gisele. Essa pergunta também vale dez pontos. Quem serão os monstros? Detalhe sobre monstros. Todo ano é dois. Então, eu botei... Só pode votar duas pessoas aqui, né? Só pode votar duas pessoas na questão. Então, eu diria Marcela e diria Vitor Hugo. Se você tentar botar mais um, fica vermelho, ó. Não tem como. Só pode votar em dois. Quem vai receber o voto do líder? Imprevisível. Mas aí você tem... Você não precisa responder tudo agora. Mas quanto mais rápido você responder, né? Mais chances você tem de ganhar ponto. Porque se você for responder só domingo à noite, você não vai ter mais como responder a pergunta de prova do líder, nem de prova do anjo, porque elas já vão ter saído do ar. Elas vão saindo do ar conforme rola o programa. Não adianta. Então, quanto mais cedo você responder, mais cedo você ganha. Mais chances você tem de acumular ponto, ao mesmo tempo que na primeira semana você não tem como adivinhar tudo. Quem serão os monstros? Beleza. Quem receberá o voto do líder? Eu vou tacar um Adson aqui. Quem vai ser o líder mesmo, na minha cabeça? Eu já esqueci. Flashline. Quem será o mais votado pela casa? Esse aqui vai sair... Essas últimas duas perguntas, quem vai receber o voto do líder e quem vai ser o mais votado pela casa, também tem as próximas. Elas vão sair tudo no domingo à noite. Vai sair do ar no domingo à noite. Mais votado pela casa, eu vou botar... Gisele. Não. Felipe, perdão. Qual será a formação do paredão? Então, pô, tu responder as últimas três perguntas é só você marcar. Felipe, Gisele, Adson e Gisele. É isso? Não, me perdi. Quem são os três meus votados que eu acabei de botar? Felipe, Adson e falta um. Né, aqueles que nem tinham. Esqueci, total. Mais votado pela casa, eu voto do líder. E entra mais um aqui, que pode ser pra mim o Vitor Hugo. É isso. Eu apertei todo mundo já? É, tá certo, o Vitor Hugo. Quem vai ser o eliminado? Eu diria que o Vitor Hugo sai na primeira semana. É aqueles, né? Joguei totalmente pra Deus. Aperta a próxima, ele vai pra próxima página. Aí você sobe, 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 sobe. E vai ter as perguntas especiais. Essas perguntas só vão estar aqui nesta semana. Elas só se arrem pra te dar ponto de graça. E elas só vão estar aqui nesta semana. Então, fica bem atento. Né? Vamos ver aqui juntinho. Quem vai ser o primeiro líder? Ah, meu Deus, mas essa pergunta eu já vi. Sim, exatamente. É pra você responder de novo. Só que essa aqui é porque o programa começa essa semana. Fica atento aqui com a tia. É porque ele começa essa semana e a gente tá dando esse ponto pra você. Pergunta redundante, hein? Valendo duas vezes o ponto. Eu achei que era flashline. Você pode achar outra pessoa, não tem o menor problema. Você botar numa flashline e na outra, mas no Gavassi, não tem o menor problema. Eu vou tacar o Manu Gavassi aqui, porque eu amo ela. Quem vai ser o primeiro antes? Tá aqui Gisele na outra? Eu vou botar Thelma nesse aqui. Só pra meramente chute e meramente jogo, né? Se eu tenho duas oportunidades de responder, eu respondo uma em cada. Pra quê? Eu posso até ganhar o ponto duas vezes se eu acertar igual. Mas vai que eu não acerto, né? Eu erro duas vezes. Não ganho nada. Ainda perco três pontos. Primeiro eliminado. Eu vou investir na... Vou botar Felipe aqui de novo. Com quantos por cento vai ser o primeiro eliminado? Essa pergunta aqui, ela é extremamente chute pra essa semana. Eu tô pensando se eu ponho ela em todas, tá? Mas ela é extremamente chute. Como é que funciona ela? Simples assim. Ah, ganhei... Pessoa saiu com 65%. Eu botei 60%. Se você botou 60% e você foi o que mais chegou perto de 65%, você vai ganhar o ponto. Se alguém chegar perto de 65%, mais do que você, a pessoa, né? Então, assim, a menos que a pessoa acerte precisamente o resultado ou ela chegue perto, quem chegar mais perto ou acertar, ganha. Simples assim. Essa pergunta é muito importante. Porque como ela é muito chute, ela vale ponto pra cacete. Ela vale 20 pontos. Fique atento. Quantas semanas vão passar até o primeiro beijo da casa? Eu acho que vai levar umas três semanas particularmente. Quantas semanas vão passar até a primeira briga da casa? Duas semaninhas no máximo. Gente, no caso aqui tem... Boca Rosa, Rafa Kalimann, isso aqui. Pelo amor de Deus, né? É isso. No final, você pode pedir pra enviar aqui, ó. Tá aqui. Envie-me uma cópia das minhas respostas. Você pode pedir pra enviar uma cópia que assim você tem as suas respostas guardadas. Ela vai pro meu e-mail que tu botou lá no começo. Por isso que é importante você botar o teu e-mail certinho. Apertou enviar. Sobe tudo. Vai estar, ó. Pronto. Acabou. A pontuação da semana sai na próxima terça, depois do programa, aqui no ntvplay.com barra bolão dos palpiteiros. Detalhe. Assim que sair o resultado e eu tiver computado tudo, você também vai receber os resultados no seu e-mail. A sua pontuação atual, né? O formulário vai chegar no teu e-mail todinho respondido. E aí eu troco pra semana 2. Aqui no ntvplay.com barra bolão dos palpiteiros. Dúvidas, sugestões, perguntas que você acha que tem que entrar, manda pra mim no Twitter, na DM, no comentário do vídeo do YouTube. Onde você quiser, pode mandar. Qualquer dúvida, pode mandar também no e-mail ntvauvivo, arroba gmail.com. Pode mandar no e-mail do ntv. Tudo, tudo, tudo. Tamo aí, 24 horas disponível pra isso. Na próxima semana, vai ter o programa referente, o consultor BBB, referente ao bolão dos palpiteiros, que vai ter lá no canal que eu estou fazendo, o consultor BBB diário, ele vai ser na quarta-feira, provavelmente, porque eu estou falando quarta-feira. O programa de eliminação, o consultor BBB sobre a eliminação, provavelmente vai sair só na quarta de manhã, toda quarta de manhã. Por quê? Caceta, o programa já termina pra lá quase meia-noite. Ainda tem o fora de hora que eu gosto de assistir. Não tem como fazer tudo isso, começar o bolão de novo e ainda gravar o consultor. Isso aí vai sair duas da manhã, mas vai só gravar de manhã e soltar a meio-dia, uma hora do dia seguinte. O programa referente à eliminação de terça também vai falar sobre o ranking, sobre o bolão dos palpiteiros, sobre como que está o nosso jogo do Twitter. Então, vale você sentar lá pra gente ver quais foram as melhores respostas, debater e tal. Tá bom? É mais ou menos assim que funciona. Ah, Nicolas, e você falou que eu não posso participar duas vezes? Realmente, não pode. Se você apertar F5 aqui, ó, pra atualizar, tentar jogar de novo, ele já registrou o meu e-mail e vai falar, você já respondeu, você só pode preencher esse formulário uma vez. Tente entrar em contato com o proprietário do formulário e você achar que isso é um erro. Não adianta, você não vai conseguir responder mais de uma vez. E é pra ser assim. Eu já recebo a resposta na hora e começo a computar. O resultado inteiro só vai sair na semana que vem pra não ter disputinha assim. Você que compute, você vai receber as respostas no teu e-mail? Então você vai ficando de olho como é que foram as suas respostas pra saber no que que rolou. Tá certo? E é isso. O bolão dos palpiteiros do BBB 20 está lançado e faltam poucas horas pra começar o BBB 20. Tá chegando a hora. Mais tarde, ou melhor, amanhã, já tá definido então, amanhã até meio dia, vai estar no ar o consultor BBB episódio 4 sobre o lançamento da temporada, com os acontecimentos. Hoje tem prova de imunidade, né? Hoje a gente vai descobrir toda a dinâmica do jogo e não dá pra perder. Muito obrigado a você que assistiu no YouTube, muito obrigado a você que assistiu ao vivo, que tá aqui no Twitter comigo. Fica de olho em tudo, tem muita coisa pra gente ver, a gente vai dormir muito pouco. Eu espero que o jogo seja muito legal, eu espero que o jogo seja tranquilo. Espero que a gente não passe pelas coisas que a gente passou ano passado, né? Todo o estresse, toda coisa. Aquelas histórias que a gente ficou com muita raiva, a gente brigou, a gente... Ih, minha filha, aconteceu muito bafafá no passado, eu espero do fundo do meu coração que esse ano seja um ano mais tranquilo, que a gente tenha bastante entretenimento, mas que a gente sofra menos em relação ao jogo. Big Brother foi feito pra gente se entreter, é treta pra eles, como disse o mencão, né? É treta pra eles, brincadeira pra gente, eu quero mais é que a gente brinque bastante. Espero que seja um ano muito tranquilo, um beijo a todo mundo, muito obrigado você que está assistindo. Os outros episódios do Construção BVD estão também lá no YouTube, você pode assistir tudo. E eu aguardo vocês no ntvplay.com barra bolão dos palpiteiros pra gente jogar junto, tá certo? Beijo, muito obrigado, a gente se vê nos próximos dias com muito mais Big Brother e bolão dos palpiteiros nas redes sociais. Obrigado, tchau, até!